Brilha, 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 brilha Brilha Já que nem sabia Já fez uma perfeita de um show nosso Então, exatamente Já somos best friends Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar se você é toda saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce neve Eu vou negar se você é meu doce neve Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu contundinado Eu não vou negar você né É meu doce amada Uma alma transparente Um louco alucinado Meio consequente Um braço complicado De se rever Diz É o amor E mexe com a minha cabeça E me deixa assim E faz eu pensar Em você esquecer De mim E mais eu esquecer De a minha feita pra viver É o amor E vejo com o tiro Certo no meu coração E vejo com a voz forte Da minha paixão E traz a minha Minha amiga Nada sem você É o amor 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 É o amor